Hahahaha Busquei estar Sozinho Assim posso te olhar Fiz do meu tempo Uma sala de intimidade Para te buscar Achei estar pronto Pra subir mais alto Mas a vida foi tão curta Pra poder me preparar Voltei Me olhei Decidi recomeçar Vou arrancar Minhas vestes Na rocha Me lançar Em meio a dor De louco Como águia Subirei Pra mais algo Te adorar Busquei estar Sozinho Sozinho Estou 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 Em meio a dor De louco Como águia Subirei Procurarei Subirei Pra mais algo Te adorar Subirei De louco De louco De louco